Fisicamente você se sente um pouco cansada, parece que foi uma experiência que realmente tirou um peso das tuas costas, então você sente como se o corpo inteiro tivesse passado por uma grande experiência e internamente, espiritualmente, você se sente muito mais leve, parece que você realmente perdeu um grande peso, passou uma... se liberta de toda uma carga que você nem sabia que tinha, você sai de lá completamente leve, completamente nova, completamente uma experiência inexplicável, uma delícia. Eu achei muito, muito bom, foi uma experiência maravilhosa e se voltar ao México eu vou fazer novamente. Me senti muito bem, me senti muito bem emocionalmente, eu sou uma pessoa muito preocupada, muito nervosa, achei que não ia conseguir devido ao calor, devido a estar ali fechado, escuridão, mas tudo aqui parece que foi feito realmente para que a gente se senta muito bem, eu me senti muito bem, essa sensação foi maravilhosa. Com certeza, te ajuda muito a entender, mais até do que a visita às pirâmides, que faz uma parte histórica, mas participar disso é algo... é uma experiência muito bacana, é uma experiência única, e todo mundo que tiver essa oportunidade não deve perder, todo mundo deve vir. Me senti... Quando comecei a suar, foi realmente, foi uma sensação como se estivesse saindo todos os pesos, todas as preocupações, todas... todas aquelas coisas ruins que a gente traz consigo e até nem é consciente disso. E na hora de suar, a gente tem a impressão que está saindo, que está caindo isso tudo, né? E depois, quando ele se abre a porta e que se toma esse banho no rio, ou nessa água gelada, se tem uma sensação de... como se a gente estivesse nascendo de novo. Realmente foi uma experiência maravilhosa. Atenção Atenção Legenda por Sônia Ruberti